O programa Saber Direito desta semana é com o professor Leandro Antunes. O curso é sobre direito do trabalho. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Meu nome é Leandro Antunes. Estamos aqui no Saber Direito na nossa terceira aula sobre o tema remuneração e salário. Bom, nas duas aulas anteriores fizemos um apanhado geral sobre o conceito, sobre algumas parcelas que possuem natureza salarial. E hoje chegamos no momento crucial do nosso estudo, que é a questão do salário in natura, ou também chamado de salário utilidade. Bom, é o seguinte, algumas parcelas, ainda que não fornecidas em dinheiro, elas possuem natureza salarial. Muita gente acha que só o pagamento em dinheiro, só o pagamento em espécie, teria natureza salarial, mas obviamente que não. Eu posso receber outras contraprestações em razão da minha execução dos serviços e essas parcelas possuírem natureza salarial. Leandro, como assim? O que é isso? O que você quer dizer? Bom, é o seguinte, primeiro eu tenho que pensar no que seria essa utilidade, o que seria uma utilidade capaz de ter a natureza salarial, capaz de ser considerada como salário. E aí eu peço ajuda ao artigo 458 da CLT, que nos diz que podem ser pagos como natureza salarial, a habitação, a alimentação e o vestuário, ou outras prestações que o empregador venha fornecer por força do contrato de trabalho. Se o empregador fornecer algumas prestações por força do contrato de trabalho, que não necessariamente alimentação, habitação ou vestuário, ainda assim pode ter natureza salarial. Leandro, outras prestações? Dá para você me dar o exemplo só de uma? Ok. Eu posso falar a você, por exemplo, do veículo que o empregador às vezes fornece ao empregado e que esse veículo tem natureza, dependendo da situação, Então, veremos aqui, salarial. Caramba, mas eu achei que o veículo fornecido, ele nunca teria natureza salarial. Já li isso em algum artigo, alguma coisa desse tipo? Não. Cuidado. O que não tem, que a gente vai ver, é o transporte fornecido para casa-trabalho ou trabalho-casa. Agora, o veículo, nós vamos enxergar algumas variações. Eu vou mostrar para você de que jeito, obviamente, teremos que nos posicionar acerca do assunto. Mas, levando em consideração habitação, vestuário ou alimentação, temos que pensar assim, Ué, então toda vez que eu receber alimentação do meu empregador, essa alimentação vai ter natureza salarial? Será que toda vez que eu receber vestuário ou habitação do empregador, isso vai ter natureza salarial? Não. Para que a parcela tenha natureza salarial, alguns requisitos devem ser preenchidos. Alguns requisitos devem ser observados. E observando determinados requisitos, aí sim é que eu posso pensar nessa tal de equiparação salarial. Leandro, mas que requisitos seriam esses? Bom, em primeiro momento, essa prestação que é fornecida a você, ela deve ser fornecida pelo trabalho desenvolvido. Como assim? A prestação, gente, ela deve ser, no final das contas, fornecida em razão dos serviços que você executa para o empregador. Ué, Leandro, por quê? Existe algum tipo de prestação que é fornecida não em razão do serviço que eu executo? Sim. Fiquem atentos, porque algumas parcelas podem ser fornecidas não pelo trabalho, mas sim para o desenvolvimento do trabalho ou para o trabalho. Algumas parcelas são fornecidas como parcelas ali necessárias, como um verdadeiro instrumento para a execução dos serviços. Leandro, mas não ficou muito claro, eu não entendi. O que seria uma parcela fornecida para a execução dos serviços? Vamos lá. Vamos tomar por base uma dessas regras aí que nós acabamos de ver, uma dessas três parcelas previstas no 458. Habitação. Habitação, quando fornecida pelo trabalho, esse é o primeiro requisito, não ainda discorri sobre os outros, né? A respeito dos outros, quando fornecida pelo trabalho, teria natureza salarial. Como assim, pelo trabalho? Eu fui contratado por uma empresa, né? E vou receber um salário de 4 mil reais. E o empregador resolveu me dar, além do meu salário pago em espécie, uma habitação, um apartamento, para me dar o maior conforto. Para que eu possa executar o trabalho de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais tranquila e tudo mais. Vejam, eu não estou dizendo que eu recebi aquele apartamento exclusivamente para prestar os serviços. Eu recebi aquele apartamento, eu recebi aquela casa, tão simplesmente porque o empregador pensou no meu conforto. Porque o empregador quis fornecer. Essa casa, esse apartamento, essa habitação é fornecida pelo trabalho que eu desenvolvo. E se é fornecida pelo trabalho que eu desenvolvo, essa habitação teria natureza salarial. Ué, mas como assim natureza salarial? É, é isso mesmo que você está pensando. Meu salário seria os 4 mil reais pagos em espécie, mais a habitação fornecida pelo empregador. Gente, não há como precisar qual é o valor real da habitação. Isso seria verificado em cada caso concreto. Mas o salário seria 4, mais a habitação. E aí a gente entra naquilo que mais ou menos já falamos. Isso é super importante, porque no final das contas, na hora de pagar férias, 13º, FGTS e tudo mais ao empregado, eu não levo em consideração só o valor pago em espécie, só os 4 mil. Eu levo em consideração os 4 mil mais a habitação. Agora, Leandro, o que seria essa habitação fornecida para o trabalho? Essa habitação sem natureza salarial. Vamos lá. Imaginem a seguinte situação. Eu tenho uma casa em determinada localidade, vamos supor, a minha casa de praia, casa de campo, não sei, qualquer coisa desse tipo. E eu preciso de alguém para cuidar dessa casa, para tomar conta dessa casa. Contrato uma pessoa que eu chamo de caseiro, que para tomar conta da casa, precisa morar na casa. Obviamente que o meu caseiro vai receber um salário X. Eu vou pagar um X para ele. Só que além de pagar o X, eu ainda forneço essa casa. E aí, essa casa? Possui ou não possui natureza salarial? Vamos lá. A casa está sendo fornecida pelo trabalho ou para o trabalho? Para. Porque é um instrumento necessário para a execução dos serviços. Se a casa é fornecida para o trabalho, ela aqui, obviamente, não teria natureza salarial. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é se essa parcela é pelo ou para o trabalho. Se for pelo, ok. Imagina o natureza salarial. Se for para, já excluo a natureza salarial. Agora, chama a atenção de vocês, em relação a outro detalhe também que é muito importante, que o CAPT do 458, obviamente, exclui as substâncias nocivas à saúde como de natureza salarial. Obviamente, que se eu trabalho numa empresa que produz cigarros e tudo mais, e se essa empresa me fornece cigarro ao final de todo mês, esse cigarro, ainda que seja fornecido em razão do trabalho que eu desenvolvo e não um instrumento para execução de serviços, ele não teria natureza salarial por ser, obviamente, nociva à saúde. Essa é uma atenção aí que temos que ter. Então, cuidamos aí do primeiro requisito, pelo ou para. E o segundo requisito? Bom, o segundo requisito se refere à habitualidade. Essa questão da habitualidade, ela é muito importante, porque, em regra, eu só daria natureza salarial àquela parcela se ela fosse realmente fornecida de forma habitual. Leandro, como assim? Algumas parcelas, gente, são fornecidas de forma esporádica ou em evento único. Essas parcelas fornecidas de forma esporádica ou em evento único não teriam natureza salarial. Vamos supor, eu trabalho em uma empresa e eu recebo cesta básica dessa empresa. Vejam, a cesta básica não é uma condição necessária, um instrumento para que eu execute os serviços. Eu, no final das contas, recebo a cesta básica justamente em razão dos serviços que eu presto. E quando você recebe essa cesta básica, Leandro? Recebo todo mês. Todo mês eu recebo essa cesta básica. Se eu recebo pelo trabalho e todo mês, eu não tenho dúvida de que essa cesta básica possui natureza salarial. É isso mesmo. Ao contrário do que muita gente pensa, na hora de você realizar o cálculo do seu salário, você pegaria o valor pago em espécie e acresceria o valor pago em espécie o valor estimado ali por conta da cesta básica. Mas, Leandro, e se a cesta básica foi dada pelo empregador só, só, exclusivamente em um ano no mês de dezembro? Por exemplo, aquele ano foi muito bacana, aquele ano foi muito legal, foi muito produtivo. E o empregador entende que os empregados têm um papel super importante nesse tipo de prestação de serviços, nesse aumento de produção, e ele quer fornecer uma cesta básica com certos produtos, que são produtos novos, que geralmente o empregado não tem no dia a dia, mas fornece uma vez, só em dezembro. Acabou. Aí, vejam, por mais que a parcela seja fornecida pelo trabalho, ela não seria fornecida de forma habitual. E não sendo fornecida de forma habitual, essa parcela deixaria de ter, no caso, natureza salarial. Bom, depois desses dois requisitos estudados, e enxergando aí claramente que, com isso, a parcela poderia ter natureza salarial, temos ainda um outro requisito, que esse não é unânime em relação a todos os doutrinadores, tá? Não são todos os doutrinadores que o entendem como um requisito, que é o requisito da gratuidade no fornecimento da parcela. Além da parcela ser fornecida pelo trabalho e ser fornecida de forma habitual, essa parcela deveria ser gratuita. Então, vou chamar a atenção de vocês aqui em relação a um detalhe, e mais ou menos um exemplo para a gente entender. Determinado empregado foi contratado por uma empresa, e nessa empresa se fornece o vale alimentação. E vamos supor que esse vale alimentação é no valor de 600 reais. Se esse vale alimentação é no valor de 600 reais, sendo pelo trabalho, sendo habitual e sendo gratuito, teria natureza salarial. Então, no final das contas, esse salário do empregado seria o que é pago em espécie, mais o que é pago em alimentação. Caramba, Leandro, mas espera aí. Então, se o meu salário é 2 mil e eu recebo 600 reais de alimentação, o meu salário passa a ser 2.600? Se cumpridos todos os requisitos, sim. Vocês podem observar que, em alguns casos práticos, alguns empregadores chegam a realizar um desconto no salário, um desconto que, obviamente, não vai justamente no comando ou na mesma corrente da boa doutrina, da boa legislação e da boa jurisprudência, que é um desconto que a gente considera ou chama de desconto ínfimo. O que seria isso? O que seria um desconto ínfimo? Eu não sei precisar qual é o valor exato do desconto ínfimo. O desconto ínfimo deve ser verificado em cada situação concreta. Mas o que eu posso dizer a você é que, se eu tenho 500 reais ou 600, como foi meu exemplo primeiro, de vale alimentação, e no salário o empregador desconta, por exemplo, 1 real, que na maioria das vezes isso não é à toa. Ora, gente, se o empregador te fornece um valor de alimentação de 600 reais e desconta 1 real no seu salário, acho que algo está aqui mais ou menos escuso. Acho que há algo ali por trás disso. Como assim, Leandro? Vejam, eu recebo alimentação, ela é pelo trabalho. Além de eu receber alimentação pelo trabalho, ela é habitual, porque eu recebo todo mês. E, além disso, o que o empregador pensa? Que se ele descontar um valor no salário do empregado, a alimentação perde a natureza salarial. Ou seja, eu teria 2, 600 de alimentação, 1 real de desconto, e para esse empregador, esse 1 real de desconto, teria ali o condão, ou teria, por consequência, retirar da parcela a natureza salarial. Acontece que o TST já vem entendendo, e por vezes, já entendeu, que o desconto ínfimo a título de alimentação ou de qualquer outra parcela, não retira da mesma natureza salarial. Ou seja, 600 reais desconta 1 real, ainda assim, eu teria a parcela de 600, ou da alimentação, no caso, como de natureza salarial. porque estaria evidente aqui a intenção do empregador em fraudar, aqui, no caso, o pagamento do salário, ou de incluir essa alimentação como salário. E não achem que isso é pouco comum. Eu, em dado momento, tive uma aluna que me disse, por exemplo, que na sua empresa o pagamento era de, o desconto era de 50 centavos, pior ainda, você vai ter um desconto de 50 centavos numa prestação, sei lá, que era de 500 reais. Obviamente que ali está mais do que evidente a tentativa de fraude por parte do empregador, e aí aplicamos o artigo 9º da CLT. Bom, vamos à primeira pergunta dessa nossa aula, e depois continuamos aí essa questão do salário in natura. Olá, sou Marcelo Duarte, e queria fazer uma pergunta. Professor, o salário pode ser pago todo em utilidades? Excelente pergunta. Bom, é o seguinte, o salário não pode ser pago totalmente em utilidades. Por quê? Porque, obviamente, a própria CLT assim veda, nós temos ali o artigo 458, caput, da CLT. utilizamos também as regras do artigo 81 e 82 da CLT, que vão nos ensinar que o mínimo que eu tenho que garantir ao meu empregado a título de espécie é de 30%. Ou seja, eu poderia realizar o pagamento ao meu empregado, pagamento esse que pode ser uma parte em espécie e outra parte em utilidades, mas a parte em espécie deve corresponder a pelo menos 30%. Então, respondendo a pergunta se o salário pode ser pago todo em utilidades, não. Chegaríamos a uma conclusão de que esse pagamento em utilidades não trapassaria o percentual de 70%. Eu não trapassaria 70% do que efetivamente o empregado tem ali no seu salário. Tá? Eu vou aproveitar essa pergunta e aí eu vou levar em consideração uma regra prevista no artigo, no próprio artigo 458, mais precisamente ali no parágrafo segundo, que é o seguinte, nós evitamos ou pelo menos devemos evitar ou não admitimos o chamado truck system. O que seria o truck system? O truck system nada mais seria do que um sistema de pagamento em que você pagaria o seu empregado através de mercadorias. Por exemplo, eu sou dono, isso é muito hipotético, de uma grande rede, de uma grande cadeia de lojas e tudo mais, em que nessa loja você tem cama, mesa, banho, comida, bebida, tem tudo. E o que eu faço? Contrato o meu empregado e digo a esse meu empregado que eu vou pagar ele dois mil reais, só que ele pode pegar os dois mil reais em mercadorias, ele pode buscar os dois mil reais em mercadorias na minha loja. Gente, é quase impossível esse empregado só buscar dois mil reais na minha loja. No final das contas, a essência geralmente do ser humano faz com que o mesmo seja um pouco consumista. Então, se eu mando pegar dois mil em mercadorias, por mais que todas as mercadorias pudessem atender a sua condição, a sua manutenção de vida, ele nunca ia pegar só dois mil, ele ia acabar pegando mais de dois mil. Então, como ele ia acabar pegando mais de dois mil reais, no final das contas, ele não ia mais trabalhar para receber, mas sim para pagar. Por quê? Porque ele sempre ia ficar no saldo devedor com o empregador. E aí, se você parar para pensar comigo, isso muito se amelharia aqui, estaria muito próximo de um regime de escravidão. O empregado, no final das contas, não trabalharia mais para dar a prestação em razão de uma contra, mas sim para dar a prestação em razão de dívidas. É isso aí, esse conjunto, esse conteúdo que nós chamamos de truck system, que não é admitido em nosso ordenamento jurídico. A gente aproveitou o gancho da pergunta e já falou acerca desse assunto. Tá? Bom, e aí, preenchidos os requisitos, posso colocar aqui parcela fornecida pelo trabalho de forma habitual e gratuita, nós teríamos ali o nascimento, no caso, do famoso salário in natura, desse salário que teria natureza salarial. Agora, uma questão aqui bem interessante, uma questão que a gente não pode deixar passar, é que, por vezes, as parcelas são fornecidas pelo trabalho, são fornecidas em razão dos serviços que o empregado fornece ao empregador pelo, são fornecidas de forma habitual e, ainda assim, podem não ter natureza salarial. Algumas parcelas, como é o cigarro e a bebida alcoólica, por exemplo, são excluídas de natureza salarial, mas outras parcelas são excluídas de natureza salarial por força de lei. E aí, eu chamo a atenção de vocês do artigo ao artigo 458, parágrafo 2º e incisos, que traz as parcelas que não possuem natureza salarial. Antes até de começar a comentar, a de entrar em cada parcela, algo que eu não posso deixar aqui de passar, de falar, algo que eu não posso passar aqui com vocês, é a questão da alimentação. Alimentação, em regra, possui natureza salarial e esse é o ensinamento da súmula 241 do TST. A súmula 241 do TST, ela é clara quando ela nos diz que a alimentação tem natureza salarial, porém, em alguns casos, a alimentação pode não ter natureza salarial. Leandro, em que casos a alimentação poderia não ter natureza salarial? Bom, em primeiro momento, eu chamo a atenção de você ou de vocês, que se a alimentação é fornecida aqui como através do PAT, o empregador inscrito no PAT fornece a alimentação, que essa alimentação não teria natureza salarial. O que seria esse PAT? O PAT é o Programa de Alimentação ao Trabalhador. O que seria esse Programa de Alimentação ao Trabalhador? O Programa de Alimentação ao Trabalhador nada mais é do que um programa, como o próprio nome já diz, em que o governo federal tentou aqui fazer com que a alimentação fornecida ao empregado fosse boa o suficiente para evitar fadiga, acidente de trabalho e, obviamente, para que o empregado pudesse trabalhar melhor. E aí, o raciocínio lógico aqui leva a uma conclusão. Se eu evito acidente de trabalho, se eu evito fadiga e trabalho melhor, aumenta a produção da empresa. Você já parou para pensar se todas as empresas começarem a fornecer uma alimentação balanceada e que traz todos esses benefícios, teremos um aumento da produção de todas as empresas. E com o aumento de produção de todas as empresas, fatalmente teremos um aumento de produção do próprio país. Então, vejam, eu estou te mostrando que o fornecimento do PAT é interessante, mas se o fornecimento do PAT tivesse natureza salarial, honestamente, poucos empregadores iriam fornecer o PAT a alimentação através do programa de alimentação ao trabalhador. Então, chamo atenção de vocês em relação à súmula 241, que deve ser observada realmente, que diz que a alimentação possui natureza salarial, mas em contrapartida, também chama atenção da orientação jurisprudencial 133 da SDI 1. Essa orientação jurisprudencial 133 da SDI 1 nos diz que se a alimentação for fornecida a título de PAT, ela não tem natureza salarial. E um cuidado aqui que eu peço a você é que a alimentação fornecida a título de PAT, pouco importa se ela, no final das contas, é descontada ou não é descontada, tá? Ela não tem natureza salarial. aproveito também e chama atenção em relação a uma outra orientação jurisprudencial que é a OJ 413 da SDI 1. A OJ 413 da SDI 1 nos diz que eu posso até tirar a natureza salarial dessa parcela quando eu inclua em acordo ou convenção coletiva que a mesma possui natureza indenizatória. Então, vejam, a OJ, no final das contas, ela trata de uma questão de aplicação de condição mais benéfica, do contrato de trabalho e tudo mais. Leva em consideração a súmula 51 do TST, mas ela serve para a gente entender isso, pelo menos como uma mola propulsora aqui. Eu posso fornecer alimentação, mas eu posso incluir em acordo ou convenção coletiva que essa alimentação possui natureza indenizatória e aí, logicamente, ela não tem natureza salarial. Está ok? Está ok? Bom, e aí, voltando naquele ponto lá que nós ficamos de analisar, a questão do 458 parágrafo segundo da CLT. O 458 parágrafo segundo traz quais parcelas não possuem natureza salarial. É um rol extenso, considero, é um rol com oito incisos, e nesse rol com oito incisos, nós temos o primeiro, dizendo que a previdência privada não possui natureza salarial. Ou seja, aquela previdência privada que o empregador fornece ao empregado, sabe? Aquele a mais que geralmente ele contribui, por exemplo, eu contribuo com a previdência privada aqui no caso de, não sei, mil reais. Só que o meu empregador, ele fez o seguinte comigo, eu pago 500 e ele paga 500, ele paga metade. Esse pagamento por parte dele não possui natureza salarial por expressa vedação ou por expressa exclusão legal do 458, parágrafo segundo, inciso 1. Continuando, nós temos ainda, ali, no caso, a questão da assistência médica, odontológica ou hospitalar. Agora, não necessariamente eu vou respeitar a ordem do artigo 458, parágrafo segundo, tá, gente? Eu posso estar desrespeitando aqui a ordem em relação aos incisos, mas todos os incisos estão previstos lá, tá? Vou chamar a atenção de um especial que vai ser o 8, que foi incluído aí por uma lei e que ainda causa uma certa, causa um certo desconhecimento ainda por parte de alguns, mas tudo bem. Previdência Privada eu já vi que não possui natureza salarial. Depois, também não possui natureza salarial a assistência médica odontológica e hospitalar prestada diretamente pelo empregador ou mediante o seguro-saúde, ou seja, a saúde, a assistência médica odontológica fornecida pelo empregador não possui natureza salarial, tá? Então, às vezes, eu posso mais ou menos imaginar assim, poxa, Leandro, mas se eu recebo uma assistência médica que fica mais ou menos ali em torno de uns 400 reais mensais, possui natureza salarial? Não. Por expressa a vedação legal. Tá ok? Bom, depois da assistência médica, temos também a parcela concedida a título de seguro de vida. Previdência privada não tem, assistência médica odontológica ou hospitalar prestada mediante seguro-saúde ou diretamente também não, e aqui agora o seguro de vida. Seguro de vida fornecido pelo empregador ou empregado também não possui natureza salarial. Até porque também se tivesse, né gente, tem seguro de vida que é geralmente estimado ali em torno de 70, 80, até mais, 100 mil. Você imagina se o empregador fizesse ou realizasse um seguro de vida e ainda tivesse que pegar aquele valor, por exemplo, do seguro de vida ou o valor, pelo menos, que ele paga, o que fosse, e tivesse que enquadrar como natureza salarial. Dificilmente o empregador concederia. A verdade é essa. Tá? Bom, além da previdência, da assistência médica, do seguro de vida, nós temos ainda o transporte. E aqui eu vou ter que chamar uma atenção especial e eu vou ter que pedir um cuidado de vocês em relação a esse assunto, a esse tema, porque ele pode causar uma certa confusão. O transporte fornecido pelo empregador ou empregado para que ele vá de casa a trabalho e trabalho casa não possui natureza salarial. Vejam, cuidado, não confundam, porque há quem aqui confunda com aquela parte das horas em tínere. Só que o próprio legislador fez questão de mais ou menos excluir essa confusão. Porque lá na hora em tínere, aquele período em que você percorre casa-trabalho ou trabalho-casa e que pode ser computado como tempo de serviço, quando o local não seja servido por transporte público ou seja de difícil acesso e veículo fornecido pelo empregador, você pode, logicamente, ter aquilo ali sendo computado como jornada de trabalho. Ponto. Jornada de trabalho, cômputo no tempo de serviço, preenchidos os requisitos do artigo 58, parágrafo 2º. Mas, para efeito de salário, esse transporte não possui natureza salarial. Eu vou te dar alguns exemplos, a gente vai ter que falar de uma súmula aqui que é muito importante sobre o tema e a gente continua, só que agora nós vamos lá para a nossa segunda pergunta. Vamos lá a nossa segunda pergunta e depois continuamos aqui o nosso tema. O plano de saúde tem natureza salarial? O plano de saúde, ele se enquadra nessa parte da assistência médica, odontológica ou hospitalar. A pergunta é se justamente o plano de saúde possui natureza salarial. Não. O plano de saúde não possui natureza salarial porque, no final das contas, ele acaba estando ali enquadrado dentro dessas exceções do artigo 458, parágrafo 2º. Está ali dentro da assistência médica e tudo mais. Inclusive, é uma das maiores confusões que eu vejo na prática. Tem muita gente que acha que o plano de saúde deve ter natureza salarial e tudo mais, mas em regra não tem. Está ok? Bom, então continuando o nosso tema e falando aqui acerca do transporte. Ficou claro, então, que o transporte não tem natureza salarial quando destinado para esse fim. Porém, atentem para um detalhe. Transporte fornecido nem sempre a mesma coisa que veículo fornecido. Obviamente, que se o veículo for fornecido para casa-trabalho e trabalho-casa, esse veículo também não tem natureza salarial. Mas, se o veículo é fornecido pelo trabalho desenvolvido, se o veículo é habitual e gratuito, esse veículo teria natureza salarial. Leandro, desculpa, mas como um veículo poderia ter natureza salarial? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu sou empregado, contratado por uma empresa e nessa empresa, por exemplo, eu não preciso de carro para executar os serviços. Preste atenção, eu não preciso do veículo para executar o serviço. Eu fico na sala fechada o dia inteiro com ar-condicionado e tudo mais. Então, o empregador ficou sabendo que eu, empregado, queria alugar um veículo. Como ele ficou sabendo que eu queria alugar um veículo, o que ele fez? Ele me concedeu um veículo. E aí, você me pergunta, Leandro, mas por que que ele te concedeu esse veículo? Porque ele quis. Porque ele foi legal. Porque ele foi bonzinho. Ah, é? É. Esse veículo vai passar a ter natureza salarial. O meu salário vai ser o valor pago em espécie mais o valor ali no caso pago a título ou concedido a título de veículo. Quanto vale? Não sei. Agora, o que eu tenho que chamar a atenção de você é em relação a um detalhe muito importante que é o seguinte. Cuidado com isso. Se eu sou um operador de financiamento de veículos, já dei esse exemplo aqui em outra aula. Se eu sou um operador de financiamento de veículos, eu opero os financiamentos. E eu preciso estar em vários lugares para operar o financiamento dos veículos. e o empregador para facilitar a minha execução de serviços, ele me forneceu um veículo. Vejam, esse veículo foi fornecido diretamente e objetivamente para que eu pudesse executar os serviços. Se esse veículo foi fornecido para que eu pudesse executar os serviços, esse veículo não tem natureza salarial. E por quê? Porque o veículo no final das contas está sendo fornecido para o trabalho e não pelo trabalho que eu desenvolvo. Mais uma pergunta que fica aqui é a seguinte. Leandro, e se eu trabalho de segunda a sexta, trabalho de segunda a sexta, e aí o que que acontece? No sábado e domingo eu utilizo o veículo para fins particulares. Eu sou operador de financiamento, tá? E como operador de financiamento, eu aqui no caso, teria o veículo concedido para eu realizar todos os financiamentos necessários, mas no final de semana eu utilizo o veículo para viajar, para ir para o restaurante, para ir para o cinema, para ir para o parque. Minha vida, pessoal, eu utilizo e ponto final. Vejam que por mais que hoje algumas vozes doutrinárias sejam no sentido de considerar esse veículo como natureza salarial, ainda que fosse só utilizado nos finais de semana ou para fins particulares, do TST. A súmula 367 do TST nos diz que esse veículo se foi dado para o trabalho e também para fins particulares, não possui natureza salarial. Eu sei que quando falo isso eu crio uma certa dúvida na mente de muitos que muitos olham para mim e pensam assim, poxa Leandro, então agora eu não entendi o veículo tem natureza salarial ou não tem? Vejam, se for fornecido exclusivamente para fins particulares, como no final das contas algo que o empregador quer conceder, uma utilidade para o empregado vai ter natureza salarial. Se for fornecido para o trabalho então somente, lógico, não possui natureza salarial. E se for fornecido para o trabalho e também, cuidado com isso, para o trabalho e também para fins particulares, nesse caso o veículo também não teria natureza salarial. Essa é a previsão da súmula 367 do TST. Tá ok? E aí eu chamo atenção ainda dentro dessa própria súmula 367 que ela nos ajuda a entender um outro detalhe que nós já colocamos no início da aula que foi a questão do páreo do pelo. Ela diz que a energia elétrica fornecida ao empregado em razão dos serviços que ele presta na empresa não possui natureza salarial se ele precisa no caso ali da habitação como instrumento para a execução dos serviços. Tá ok? Bom, então essa é uma outra parcela que não possui natureza salarial ou transporte. Próxima parcela educação. A educação fornecida pelo empregador ao empregado ela não possui natureza salarial. Essa educação pode ser um curso de inglês um curso de português uma graduação uma pós-graduação não 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 há que se falar em integração desse valor no salário do empregado. Tá? Fiquem atentos em relação a isso. Além da educação nós temos uma outra parcela que o próprio 458 também parágrafo segundo aí mais precisamente no inciso 7 retira da natureza salarial que é o vestuário. E aí fica uma questão muito interessante aqui. Muita gente me pergunta assim poxa agora confundiu o vestuário possui ou não possui natureza salarial? Bom é o seguinte o vestuário em regra tem natureza salarial como tá lá no caput do 458 óbvio desde que preenchidos os requisitos. Ué mas o 458 parágrafo segundo inciso 7 tá dizendo que não tem ou não tem? Tem mas pode ser que não tenha esse vestuário previsto aí no 457 parágrafo segundo inciso 7 é o vestuário uniforme esse vestuário uniforme ele logicamente aqui não possui natureza salarial e você já sabe responder muito logicamente por que que esse vestuário não teria natureza salarial simples porque ele estaria sendo fornecido para o trabalho Leandro dá pra dar um exemplo de cada situação pra eu entender melhor? Ok determinado empregador tem uma secretária e essa secretária recebe um x mensal só que além do x mensal todo final do mês ele leva essa menina numa loja e enche essa menina de roupa parece coisa de novela isso né mas enche essa menina de roupa e aí enche essa menina de roupa mas a roupa não é pra ela executar os serviços a roupa é pra ela pra ela fazer o que ela quiser pra ela sair pra ela passear e tudo mais essa roupa tem natureza salarial o salário dessa menina dessa secretária no caso aqui né se for realmente uma menina uma jovem o que seja né essa secretária essa empregada ela vai possuir natureza aqui no caso salarial por quê porque tá sendo fornecida pelo trabalho de forma habitual e obviamente sem qualquer desconto não tem desconto nenhum no salário da empregada agora se eu tenho um escritório e no meu escritório por exemplo eu preciso de uma recepcionista e eu coloco um uniforme nessa recepcionista e forneço o uniforme a essa recepcionista obviamente que esse uniforme está sendo fornecido para o trabalho para a execução dos serviços então esse uniforme não teria natureza salarial é só você pensar mais ou menos você entrando por exemplo hoje numa farmácia alguma coisa desse tipo e você vendo aquelas pessoas ali te atendendo com a roupa da farmácia você pode imaginar que aquilo ali é fornecido a título de uniforme que aquilo não teria natureza salarial bem simples sem maiores problemas essa é que é a diferença do caput e do parágrafo segundo em relação ao vestuário tá bom e uma outra questão que a gente tem aqui que falar que a gente tem que colocar é o inciso 8 que foi acrescentado pela lei 12.761 de 2012 que é o Vale Cultura o Vale Cultura com base na lei vai ser fornecido justamente para como o próprio nome já diz tentar motivar tentar incentivar essa questão do trabalho cultural por parte dos empregados e tudo mais tá obviamente que é interessante que o empregador forneça o Vale Cultura porque assim o empregado vai ter um acesso maior a determinado tipo de situação de educação de informação e tudo mais ok só que tomem cuidado com um detalhe a lei a 12.761 de 2012 ela não diz ser o Vale Cultura obrigatório em todo e qualquer caso a lei no final das contas diz ser obrigatório ali ou diz ser de pagamento para aquelas empresas inscritas no PCT que é um programa cultural do trabalhador ou programa de cultura do trabalhador tá e aí vai fornecer um valor de Vale Cultura que vai ser de 50 reais para os empregados que recebam até 5 salários mínimos tá honestamente é interessante aqui e vale muito a pena a leitura da lei acho que a leitura da lei aqui talvez seja um dos principais pilares para que você entenda essa questão do Vale Cultura mas o que eu posso te dizer é que até 2012 né que a lei é de 2012 até 2012 essa esse Vale Cultura por exemplo não era esculpido ali previsto desculpa melhor dizendo expresso né melhor dizendo no artigo 458 parágrafo segundo tá ok e agora sabemos que não possui natureza salarial tá tranquilo bom e aí continuando aqui obviamente o nosso tema já que vimos que essas parcelas não possuem natureza salarial e já vimos também que aquelas que são nocivas a saúde do trabalhador também não possui é só você na hora identificar todos aqueles requisitos que eu coloquei inicialmente preenchido todos os requisitos você vai ter que verificar se a parcela é excluída ou não por força de lei né e se essa parcela for excluída obviamente não tem natureza salarial tá bom gente então vamos lá ainda no 458 além da questão do truck system que nós já falamos nós temos mais dois parágrafos que o terceiro e o quarto que tratam de situações também específicas mas antes disso eu vou responder a pergunta de número 3 e depois a gente continua a falar acerca do salário in natura olá professor meu nome é Reni Lúcio Rodrigues eu gostaria de saber professor o vale transporte tem natureza salarial? o vale transporte ele se enquadra naquela regra que nós falamos anteriormente lembram que nós falamos que quando o transporte é fornecido casa trabalho e trabalho casa não há que se falar em natureza salarial então o vale transporte estaria aqui né o vale transporte é obrigatório a todo empregado o empregador deve fornecer né e quando fornece por exemplo esse transporte e na maioria das vezes em todos os casos praticamente ele acaba realizando um desconto né e retira logicamente dessa parcela a natureza salarial eu já vi até em alguns casos o transporte ter natureza salarial um valor mas o que que acontecia o empregador contratou o empregado e disse a ele que ia pagar dois mil de salário mais quinhentos de transporte só que no final das contas ele pagava dois mil e quinhentos só sem especificar diretamente que quinhentos era título de transporte e pagava em dinheiro inclusive não pagava através de qualquer sistema de transporte de cada localidade pagava em dinheiro e o empregado recebia dois mil e quinhentos reais de uma forma digamos assim limpa o que aconteceu aquele empregado conseguiu atribuir aquela parcela natureza salarial mas aí tem um detalhe aqui né aquela questão mais ou menos do salário complexivo como o empregador pagava dois mil e quinhentos sem discriminar de que forma chegou aos quinhentos reais o salário dele no final das contas ficava como sendo dois e quinhentos e para todos os efeitos ele nunca tinha pago qualquer valor a título de transporte tá ok bom o parágrafo terceiro estabelece aí percentuais acerca da alimentação e da habitação tá pra alimentação ele traz um percentual de 20 pra habitação um percentual de 25% do valor do salário em relação ao rural os valores são invertidos né é 25 e 20 20% habitação e 25% alimentação do rural acaba sendo invertido né são esses valores aí os últimos que eu mencionei que acabam sendo do rural tá na própria lei né a lei 5889 de 73 que é a lei do rural tá e esses valores estão previstos no 458 parágrafo terceiro o 458 parágrafo quarto trata ainda da habitação que pode ser fornecida a não só um empregado mas pode ser fornecida a mais de um empregado e aí eu teria um rateio em relação ao salário in natura ao salário utilidade regra prevista ali no 458 parágrafo quarto tá bom e aí ainda em salário in natura tem uma outra situação também que a gente tem que falar que é a questão da doméstica né do empregado doméstico não só da doméstica mas do empregado doméstico obviamente que é alimentação que eu forneço na minha casa pro doméstico não tem natureza salarial habitação se obviamente necessária execução dos serviços até porque ela presta serviços ali não tem natureza salarial como também não tem natureza salarial um produto que eu forneça logicamente pra que ela execute os seus serviços né seja alimentício seja um produto de limpeza o que for isso não possui natureza salarial logicamente ressalto ainda que a própria lei do empregado doméstico que é a lei 5859 de 72 impede que o empregador realize descontos a títulos de produtos de higiene né higiene e na própria alimentação quando fornecida para execução dos serviços o empregador não poderia realizar qualquer tipo de desconto mas eu chamo atenção em relação a um detalhe que é muito interessante e que deve se tomar um certo cuidado se eu tenho uma empregada doméstica e eu pago um valor de mil reais por exemplo de salário a ela essa minha empregada está sem lugar para morar não tem onde ficar e eu forneço a ela um apartamento que eu tenho vazio em uma outra localidade que não é a minha casa cuidado a partir desse momento você pode estar enxergando ali uma habitação sendo concedida a título de utilidade o raciocínio é muito simples ela recebe mil reais e recebe mais uma habitação que eu forneço em outra localidade que não é a minha casa então o salário dela passa a ser mil mais a habitação porque é fornecida pelo de forma gratuita e de forma habitual tá ok eu sei que quando eu toco nesse assunto muita gente também fica mais ou menos com uma dúvida na cabeça mas que eu já acabei sanando ao longo aqui da explanação que é a questão da casa do caseiro obviamente que a casa do caseiro se fornecida para o trabalho não possui natureza salarial e a casa do porteiro a casa que eu forneço ao meu porteiro em regra se é uma casa por exemplo que eu forneço para que o porteiro execute os seus serviços se ele no caso é um zelador ou se ele é o porteiro chefe e precisa daquela localidade para ali executar o serviço aquela casa é fornecida para o trabalho porém se o meu porteiro não precisa morar no prédio para executar os serviços e mesmo assim eu forneço a casa ou forneço um apartamento que estava vago e tudo mais esse apartamento passa a ter natureza salarial eu lembro de um caso em que um porteiro recebia salário mais uma casa mas ele não precisava morar no prédio e aí obviamente o juiz entendeu que aquela casa valia tantos reais e o salário dele passou a ser o x mais habitação e foi até interessante que os outros porteiros depois requereram equiparação salarial bom gente então falamos nessa aula acerca do salário natura dos requisitos parcelas que podem ser consideradas a questão da alimentação a questão do pátio falamos aí também das parcelas que são excluídas da natureza salarial e vamos encerrar por aqui essa aula eu espero você na nossa próxima aula em que estaremos falando a respeito dos adicionais todos os adicionais que seriam aí obviamente de natureza salarial ou que integrariam o salário para todos os fins um forte abraço ótimos estudos sempre e até a nossa próxima aula tchau tchau tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br tchau 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 O que é isso?